Então, música nova do Chocolate. É mais ou menos assim, não olhe nos meus olhos, que é sério. Música do TK, então, é mais ou menos desse jeito, é assim, ó. Não olhe nos meus olhos. Garota, menina, senão você vai se apaixonar. Comigo vai querer ficar. Comigo vai querer morar. Comigo vai querer noivar e se casar. Então, demorou, mas não olhe nos meus olhos. E não, senão, senão vai se apaixonar. Comigo vai querer ficar. Comigo vai querer morar. Vai querer o ensino e vai se casar. Vai tão assim desse jeito, não. Mas não olhe nos meus olhos. Senão, vai se apaixonar. Comigo vai querer ficar. Comigo vai se apaixonar. Mas comigo vai querer morar. Mas não olhe, não olhe, não olhe. Não olhe nos meus olhos. Senão, vai se apaixonar. Comigo vai querer ficar. Comigo vai querer... Querer morar. Então... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O chocolate se mudou, se casou, se mudou, se casou, mas chocolate, chocolate viajou, chocolate se mudou.